Fala aí pessoal, estamos aqui hoje para mostrar o tutorial desse programa chamado Algodoo Ele é um programa de simulação de física 2D Onde vocês podem construir tudo e pensar que ele vai simular como se fosse a física real Então primeiro vamos conhecer essa ferramenta básica Essa ferramenta é para você mover um objeto, por exemplo Você simplesmente move ele Essa aqui é para rotacionar Para escala Cortar E essa aqui Ela emite uma força No caso você pode pegar no modo de simulação Do contrário dessa aqui ela não vai Ela vai travar o objeto na hora de mover Agora Tem a ferramenta mola Ela praticamente simula uma mola Ferramenta eixo Vai fazer o objeto rodar em volta do eixo A ferramenta A ferramenta para fixar Ela simplesmente para tudo ali E a ferramenta A ferramenta foguete Que é o thruster Ela vai emitir uma força Ela vai emitir uma força Ela vai emitir uma força Empurrando o objeto Espera ai Deixa eu só soltar aqui para vocês verem Agora tem Essa ferramenta aqui é o tracer Ela praticamente é só para dar efeito mesmo Ela vai deixando essa marquinha Tem E a ferramenta laser A ferramenta laser pode ser tanto para ficar bonito Tanto para cortar outros objetos Selecionando Essa opção aqui Vou dar um exemplo aqui E ela cortou o objeto onde passou o laser Agora vamos O pessoal está me pedindo para ensinar a criar um carro Um robozinho que se move Vamos lá então Deixa eu apagar isso aqui Primeiramente você vai criar sua base do seu carro Vamos usar essa ferramenta aqui A brush Que é o pincel Para você pintar normalmente Com ela Desativa a simulação Porque senão ela vai ficar caindo assim Na hora que você terminar isso daí fica foda Agora Agora Você clicando shift Ela vai Ela vai fazer uma linha reta Isso é bom para você fazer Você fazer uma base de qualquer coisa Solta Soltando shift Você pode fazer do jeito que você quiser Segurando shift faz linha reta Vamos lá Você pode ativar também essa opção aqui Ela coloca grade Isso sem falar também que a ferramenta vai estar sempre Vai estar Sempre pregada ali na grade ali Então não tem como errar Então vamos lá Vamos fazer uma base de um carro A porta mais está parecendo um fit Mas foda Agora coloca as rodas É fácil Simplesmente Coloca duas rodas ali Você pode colocar o eixo aqui diretamente Mas tem um jeito melhor Você nunca vai conseguir colocar o eixo exatamente no centro Então você faz isso Clica no botão direito Vai em geometry actions Ele vai nessa opção aqui Adicionar um eixo no centro Ele vai adicionar exatamente ali Mesma coisa aqui Pronto Já tem um carrinho Só que ele não está andando Para fazer ele andar Você clica o botão direito aqui no eixo Vai Você tem essas opções São para andar para frente Para trás Ou a opção motor Vamos testar isso aqui primeiro Colocar aqui Right Left Pronto Estou apertando o botão para a direita Ele está andando para frente Esquerda andando para trás Aperto para baixo ele para Igual eu coloquei ali Mas tem como fazer ele andar sozinho também Agora Para ele andar sozinho Para ele andar sozinho Se você só ativa a opção motor Ele já vai andar sozinho Isso aqui você vê o torque E a velocidade Pronto Pronto Fez um carrinho Isso é o básico Depois você pode usar sua imaginação Para fazer o resto Agora Tem um pessoal pedindo também Para fazer como que faz tanque Com esteiras Vou falar uma coisa Esteira é chato para caralho de fazer Mas vamos lá Vou desativar aqui Faz uma base Coloca suporte aqui para pôr as rodas E aí Melhor Vou clonar isto aqui E aí Prega ela aqui E aí Adiciona uma roda Pressionou eixo, normalmente como se fosse fazer um carro Agora vai a parte chata O computador não vai saber que a corrente vai bater ali e vai passar por dentro Para o computador a corrente está passando ali Claro, seleciona só a corrente aqui O computador a corrente está passando e vai ficar agarrado ali Está vendo, bugou tudo Para que isso não aconteça, você tem que falar para o computador que não é para agarrar ali Clica o botão direito na peça Vai em camadas de colisão Aqui colisão com a camada A Desativa isso Por padrão, todos os objetos vem como colidir com a camada A Você desativa ele É como a roda aqui, por exemplo, está para colidir com a camada A Porque é para a esteira ficar grudada em volta dela Mas ela não pode ficar agarrada aqui Então é só você fazer aqui Aí você pode usar ou a corrente ou a corrente Tem um jeito melhor para fazer esteiras Porque esses dois aqui não são muito bons O programa ele tem uma função que todos os objetos com um Que tenha dois eixos juntos Você pode usar para fazer uma corrente Então... Os dentes para agarrar ali Prega ali E aqui você coloca dois eixos E aqui você coloca dois eixos Um aqui E outro aqui Agora você seleciona esta opção toda Pode pegar qualquer ferramenta que tenha para selecionar Seleciona tudo Botão direito Use as chain Usar como... Como corrente Pronto Você vai selecionar automaticamente a função corrente Agora é só você passar aqui Tá muito grande Agora é só você passar aqui Você vem aqui ó Link Distance Tá grande ainda Lembrando que para mover a tela É com o botão direito É com o botão do meio do mouse No caso a roda Você clica nela Essa corrente vai ficar um lixo Aqui ele tem... Esse programa ele tem um probleminha Que ele fica agarrado ali no... No cenário e volta É só o selinho ali apagar aqui Pega essa aqui e puxa aqui Só para agarrar Pronto Ele tem esse bug também Ele tem esse bug também Normalmente é por causa do peso do objeto, tamanho Aqui também tá menor que um metro aí Vou fazer um de novo aqui só para... Pra fazer o... Pronto Pronto Agora você só coloca o... O motor aqui Pronto Fez o tanque Vou fazer andar mais rápido É... Isso vai bugar Bom... Vamos ativar aqui Agora você pode construir aqui em cima Lembrando daquele... Daquele negócio que eu falei lá do... De colidir ali com aquela parada ali Coloca aqui Coloca aqui Pode para não colidir com nenhuma camara Vai tá tranquilo Vende ali Agora pronto Só pode... Só você construir o... Seu negócio em cima Isso é um modelo bem básico Depois você vai aprender a fazer melhor... Com o tempo Isso é um modelo bem básico Como saber o peso do peso Essas informações do seu... Seu troço aí Do aparato que você tá criando Você vai... Seleciona tudo Informations Aqui você vai ter tudo Área... Massa Momento de inercia Torque do motor Tudo Você também pode colocar texto no... Seu objeto Você pode transformar em água Isso vai ter... Fazer uma merda Você pode clonar... Daí... É só você ir fazendo assim... Você só vai... Você só vai testando as opções... Colocar de cor... Tudo Isso é o básico do básico... Eu só vou fazer um negócio... Deixa eu fazer um negócio aqui... Fiz uma porra doida aqui... Bom, é isso aí, vocês entenderam, deu pra entender bastante todas as funções básicas do jogo, como construir um carro e um tanquezinho, daí pra frente é só você ir aprimorando você mesmo, só pra aprevenção. Ah, antes de eu ir, você também pode colocar textura personalizada no seu objeto, por exemplo aqui, com essa opção de textura, só você clicar no objeto, tá aqui, cadê, aparência, vai aqui, procurar textura. Aqui você pode colocar qualquer imagem que você quiser, eu, por exemplo, tenho essa aqui, o tanque, o tiger, com essa opção você pode mover ela aqui dentro, se você quer mais pra cá, mais pra lá, a partir disso aqui você pode, por exemplo, ir criando um troço a partir dessa textura, só recortando aqui em volta, que nem fazendo um punch. Já que eu tô fazendo aqui nas pressas, né, mas, você pode ir fazendo tudo devagar, direitinho. E é isso aí. Agora eu vou mostrar um pouco da, uma coisa que eu fiz aqui, em um dia, pra vocês verem, mais ou menos, como vocês podem fazer pra vocês. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri